A Lalês, causa das chuvas dessa semana, teve de sair da casa dela, que ficou inundada para morar um tempo com o irmão. Onde eu moro também é uma burocracia, bairro novo e tem esse problema de alagamento. De acordo com o secretário de obras, cerca de 100 funcionários da prefeitura passaram o dia arrumando os estragos e fazendo a limpeza das ruas e avenidas da cidade. Ele reconhece que os problemas existem, mas afirma que a situação era muito pior no passado. O governo é consciente dessa situação, a gente procura dar resposta para a comunidade imediatamente, somos conscientes dos transtornos que o enchente traz à região central de Uberaba e outros pontos dos bairros. Só em janeiro já choveu até agora 407 milímetros em Uberaba, o dobro do esperado pelos climatologistas. Na noite passada foram 90 milímetros. A quantidade de água foi tão grande que o nível do psinão, construído para conter alagamentos, chegou a meio metro do limite, como mostra esta foto. Na Avenida Prudente de Moraes, o dia foi de limpeza no centro comercial do bairro Abadia. A Larissa, que é vendedora, conta que o local vira um rio quando chove. Um rio, literalmente. É moto, falta o carro subir aqui, porque inunda tudo. A hora que o tempo fechou, você já corre e tira, porque se deixar é em questão de segundos. A água desce muito forte da rua, aqui por enquanto não, agora para lá é questão de segundos, alaga tudo. Na tentativa de resolver os diversos problemas com alagamentos em vários bairros de Uberaba, a prefeitura pretende investir cerca de 8 milhões de reais em obras, que serão realizadas até outubro deste ano. Ao todo, serão feitas 100 intervenções em diversas ruas e avenidas da cidade. Ao todo, serão 102 intervenções nos bairros principais. Dessas 102 que nós começamos em agosto do ano passado, a gente já concluiu 22 e 24. E as outras serão concluídas em parceria com o CODAL até o próximo período de chuva, que a gente espera que seja pronta até outubro. Essas obras são feitas com recursos próprios e com recursos que vêm do financiamento aprovado pelo Poder Legislativo. A dona Francinete, que é comerciante há 34 anos na Prudente de Moraes, diz que não aguenta mais conviver com tanta bagunça e os prejuízos provocados pelas enchentes. A vida do comerciante aqui, quando o tempo prepara para chover, ele já fica doido, porque estraga a mercadoria que está no baixo, o supermercado. As lojas todas aqui, todas sofrem desse lado, todas sofrem. E aí é prejuízo. É prejuízo grande.